Um dia, o grande curvo encontrou uma baleia que se aproximara demais da terra e ficara encalhada na praia. O grande curvo tentou mandar a baleia de volta ao mar, mas descobriu que sequer conseguia erguer o saco feito de fibras agetais no qual o mamífero trazia suas provisões. O grande curvo alçou o voo e apelou para os conselhos da grande divindade Vainin. Vainin lhe recomendou que fosse a um certo lugar perto do mar, onde encontraria seres espirituais vermelhos, parecidos com pedúnculos, usando chapéus com pintas de cor branca. Os espíritos o apaque, se comesse alguns deles, ganharia força para levantar o saco e ajudar a baleia a voltar para o fundo do mar. O grande curvo se dirigiu a esse lugar onde deveria encontrar o zoopaque, e lá Vainin cuspiu sobre a terra. Onde quer que caísse o cuspe, brotavam os cogumelos a manita moscária. Esses eram o zoopaque. Depois de comer alguns, o grande curvo sentiu-se tão forte e alegre que começou a dançar. E voltou para o lugar onde a baleia estava encalhada. Ergueu o pesado saco feito de fibras vegetais, como se não pesasse nada, e encaminhou a baleia para o mar. Então o grande curvo disse, deixe ficar o zoopaque na terra para sempre, e deixe que meus filhos, o povo, vejam o que eles irão mostrar-lhes. Desde então, os xamãs coriáquis começaram a comer os cogumelos a manita moscária para ganhar sabedoria e forças sobrenaturais, para invocar espíritos e para projetar suas armas para outros mundos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL